Música Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do Rádio Paranaense Vamos trazendo aqui as informações, a gente veio até a localidade do Porto Bar para participar de um evento, de um seminário das águas, onde vários temas estão sendo debatidos no Porto Bar e reunindo aqui pessoas, acredito eu que toda a região vale o Ivaí O Padre Geraldino, que é um dos organizadores, e a gente no meio do evento já pôde fazer uma conclusão de que o evento está sendo realizado com sucesso, né Padre? É isso Berimbau, está um sucesso mesmo, apesar de hoje ser sábado, feriado, o povo correspondeu e vieram nós tivemos 320 pessoas, 420 inscritos, mas 320 que compareceram aqui e alguns estão chegando aí na parte da tarde, que ainda vai continuar Então realmente está sendo um sucesso, eu acho que os conteúdos apresentados também são conteúdos de muita qualidade, muita informação, que ajudam a gente a refletir melhor sobre essa questão da PCH, ou mesmo a preservação do Rio Ivaí e também a nossa questão do meio ambiente, a nossa conscientização para mudar a nossa maneira de agir com o meio ambiente Então está sendo muito bom o evento Agora o Seminário das Águas traz aqui também a participação de padres da Igreja Católica Fala um pouquinho sobre esse envolvimento da Igreja Católica Então é a Igreja Católica que convocou através da Pastoral do Meio Ambiente nosso bispo anterior, o Bianço Bispo, que foi transferido a Dom Celso ele que estava junto nessa articulação Inclusive vocês já fizeram várias entrevistas com ele, ele já se pronunciou sobre o que é contra essa barragem no Rio Então foi a Igreja que convocou Então tem aí 10 padres presentes agora e alguns já passaram por embora, outros ainda devem passar por aqui e a maioria das lideranças também estão ligadas à Pastoral do Meio Ambiente ou à outra Pastoral de Igreja junto com outros movimentos Então foi importante a Igreja convidar porque a Igreja trabalhou a campanha da fraternidade sobre a ecologia, o biomas, Mata Atlântica e agora o documento do Papa, Laudato Si, que é sobre a questão ambiental a casa comum, a defesa da casa comum e o louvado seja, que chama o documento do Papa, a carta em síndica, Laudato Si que o Padrinho está agora mesmo falando, apresentando para o povo aqui Agora essa questão das PCHs a gente tem aquele assédio por parte dos empreendedores falando em emprego, em renda, em riquezas mas a gente tem aquela expectativa já de experiência de outros municípios do prejuízo, da obra barata que vem de fora do impacto ambiental Então isso também vem para fazer um alerta nesse sentido para que as pessoas percebam o que está ocorrendo e possam ter a sua concepção Isso, realmente Então é isso aí, por isso que a gente chamou a UEM A UEM tem a universidade que faz pesquisa no Rio e tem todo o conhecimento para falar sobre nós a importância do Rio, o Rio que corre e contra as idelétricas principalmente no Rio Bahia Então por isso que a UEM tem o departamento, o Nupelia que pesquisa tudo isso e nós trouxemos a professora Suzy que veio falar para nós e foi muito importante o conhecimento que ela trouxe para nós Esse debate, essas questões, essas ações vão continuar depois disso aqui Isso, a proposta é sair uma carta, uma carta em defesa do Rio Ivaí que a gente vai continuar discutindo isso Teve também aqui, passou aqui a deputada Cláudia que se comprometeu de trazer inclusive uma audiência pública aqui com uma sessão, uma reunião da Assembleia Ajetiva aqui para a região para poder discutir isso junto com os deputados estaduais Então a gente achou muito importante isso e ela lá com as assessorias dela junto com a Assembleia vai discutir se é possível ou não vir fazer uma reunião discutindo isso aqui Então isso é muito importante estar discutindo essa dimensão para nós Obrigado e parabéns Muito obrigado, parabéns a vocês e que Deus abençoe a todos vocês que acompanham a Rádio Nova Era e o programa do Brimbal Falar aqui com a professora Suzy, a gente tem a honra de entrevistar Eu posso dizer aqui que é uma das maiores biólogas do Paraná, do Brasil que está aqui na localidade do Porto Bar Só para falar um pouquinho da biografia, quem que é a Suzy? A Suzy, eu fiz biologia na UEM e trabalho já há 20 anos com ecologia de água doce Eu trabalho com micro algas de água doce e que são um dos componentes mais importantes para que a gente tenha um ambiente vivo, sadio Para que tenha peixe no rio, tem que ter alga e eu trabalho com as algas do rio Professora, um rio que tem o seu curso natural, que é bonito, que é belo só por ele existir, aí você coloca uma parede de pedra no meio dele de cimento, de laje, de concreto, isso causa impacto? Sim, causa muito Eu não falo só como bióloga O biólogo ama a natureza e quer preservar Mas nós temos dados de quase 30 anos de estudos que são desenvolvidos na região pelo Nutella que tem um corpo técnico amplo e muito capacitado e que mostra que as hidrelétricas não ajudam em nada no meio ambiente Pelo contrário, as hidrelétricas em última instância diminuem muito a quantidade de peixes e o número de espécies de peixes que vivem nos rios Em última instância, a população sofre com isso A população não pode mais explorar o rio como explorava antes, com pesca A vocação econômica da cidade acaba mudando E o passivo ambiental fica Depois de uma barragem construída, os efeitos que ela produz permanecerão no ambiente para o resto da vida E nós não precisamos de mais barragens O Paraná produz energia elétrica de sobra Nós exportamos energia elétrica Já ajuda o Brasil, né? Já, já A matriz energética do Brasil é essencialmente de hidrelétricas a partir da energia gerada com água Mas o Paraná já contribui muito para a energia no Brasil Os problemas da energia elétrica não são na produção Nós temos problemas gravíssimos na transmissão Então a quantidade de energia que nós produzimos Tem que ser melhor aproveitada As usinas que existem tem que ser mais eficientes Para eliminar a necessidade da construção de mais usinas As políticas para os parques eólicos Para a produção de energia a partir da energia solar Tem que ser mais estimuladas Nós temos muito sol, muito vento A água não é a única fonte, a única possível fonte de produção de energia elétrica E o Paraná tem todos os seus rios barrados Nós precisamos manter, no mínimo, o Ivaí e o Piquiri Como os rios livres de reservatórios Para garantir que nesses rios se reproduzam os peixes O rio Piquiri e o Ivaí hoje São as rotas de migração para a reprodução dos grandes peixes de interesse econômico Que existem no Paraná, no Rio Paraná Se nós barrarmos aqui o Rio Ivaí ou o Rio Piquiri ou os dois Nós vamos decretar mudanças graves no ambiente E a morte, a morte, que eu digo, a morte biológica dos rios Tanto regionalmente como do Rio Paraná O Rio Paraná hoje, o pouco de pesca que se sustenta no Rio Paraná Precisa, se deve, à contribuição do Rio Ivaí e do Rio Piquiri Seja na contribuição de nutrientes para esses rios serem produtivos Como para a rota de migração e reprodução desses peixes Repito, construir barragens nos rios Ivaí e Piquiri É decretar a morte desses rios Morte biológica, morte na produção de peixes O interesse comercial nesses rios e também no Rio Paraná A informação é que quando o peixe precisa se reproduzir lá na cabeceira do rio Ele tem um exercício que ele vai subir o rio Quando se barra, algumas espécies não conseguem chegar na cabeceira do rio E há extinção, isso é real? Sim, é real Eu gostaria até de deixar de exemplo aqui No estado de Minas Gerais, tem um peixe O peixe Andirá O Andirá era considerado extinto para a ciência É um peixe migrador Lá no estado de Minas Gerais, ele é bem conhecido Na nossa região ele não é muito conhecido Porque ele está relacionado à Mata Atlântica E lá ele era considerado extinto Por conta da construção de reservatórios Ele foi encontrado numa pequena, num rio como o nosso Ivaí Num rio secundário, numa bacia pequena Uma bacia pequena contribuinte do rio Doce Foi encontrado novamente, era considerado extinto E a existência desse peixe que era considerado extinto nessa bacia Auxiliou na produção de políticas Que mantiveram esse rio preservado Para a reprodução e manutenção da fauna de peixes De toda a bacia do rio Doce Isso foi antes do desastre de Mariana Graças a essa lei, graças a manutenção dessa bacia Como de preservação O rio Doce agora, depois do desastre de Mariana Tem condição de se recuperar O que nós queremos propor Para a deputada Cláudia que esteve aqui Para outros políticos Queremos trabalhar para que isso vire um movimento popular no Paraná E que a gente consiga que o rio Ivaí e o rio Piquiri Se tornem áreas de preservação ambiental Mas vejam bem, eu estou falando de áreas de preservação ambiental Não é só a margem com vegetação É o corpo do rio, o rio ser preservado Esses rios livres, sem construção de reservatórios Tem condição de sustentar uma grande diversidade de peixes E contribuir para que eles continuem se reproduzindo E povoando não só esses dois rios e as suas bacias Como também o rio Paraná Professora, obrigado Parabéns pelo trabalho realizado E a gente vai continuar acompanhando Quem sabe teremos outras oportunidades Que bom, que bom Olha, eu dou parabéns para a equipe que organizou esse evento Para vocês que fazem a divulgação É um esforço coletivo muito importante Cada um de nós tem que fazer a sua parte Para que o meio ambiente seja preservado E para que os nossos filhos, nossos netos Tenham condição de viver num ambiente com qualidade Muito obrigada a oportunidade que vocês me dêem Obrigado E ainda nesse seminário que acontece na localidade do Porto Bar Que foi agendado para o sábado, dia 21 de abril Participaram também os pescadores O Amarildo, o pessoal da Patrulha Ambiental E foi uma participação importante Principalmente quando fala em defesa do meio ambiente, né Amarildo? Sim, é muito importante para que todos os ouvintes da Rádio Nova Era Você que é um grande defensor da natureza Também a gente tem visto pela sua fala Pelo seu trabalho que você tem feito na rádio Pois bem, esse arrastão Esse trabalho que a gente está fazendo Esse arrastão ecológico que a gente está fazendo Demonstra a preocupação que Tanto a Patrulha quanto os pescadores têm Com relação ao Rio Aí Em manter esse rio limpo Em manter com águas puras Para que possa ter condições de ter peixe Para o pescador poder sobreviver Agora, vocês fizeram Foi o 14º arrastão, né? Que foi realizado agora No dia 20, 19, 20 de abril E novamente, muito lixo, né? Então, essa é a 14ª edição do arrastão ecológico Não foi possível fazer um arrastão completo Devido a esse grande trabalho que está sendo feito aqui De seminário das águas Então, a gente fez o quê? Um arrastão de apenas 4, 5 horas de arrastão Foi possível coletar todos esses entulhos aí Você viu ali? Vários, vários litros de veneno Quase 1.500 quilos de lixo Então, vários material predatório Que é pesca da pesca amadora Pessoas que estão fazendo a pesca Pesca proibida Com material proibido Está aí, a gente recolheu esse material Você entrega ao IAP Então, você já vê A gente ainda Mesmo sendo a 14ª edição A gente tem percebido a falta de conscientização A pessoa tem que se educar mais ambientalmente Falando, porque esse rio Ele é um rio que a gente tem que Deixar para nossas gerações futuras Para nossos netos, nossos filhos Porque eles vão poder ter orgulho De ter alguém que tem defendido aqui no passado Para a patrulha ambiental Dando exemplo Porque são pescadores profissionais E às vezes tem aqueles Ah, tá, mas é o pescador mesmo Que está lá prejudicando o rio Aqui não O pescador está indo para o rio Está aprendendo material Está tomando providência Até se tiver alguém que seja pescador Que vem para cá Mesmo sendo profissional Ele também está impedido De cometer qualquer infração contra o meio ambiente Então, vocês têm dado exemplo nesse sentido, né? Veja bem, a patrulha ambiental Ela não tem discriminado E não tem identificado ninguém A patrulha ambiental, ela está aqui É uma entidade que veio Unicamente com a intenção de preservar o meio ambiente E fazer um trabalho de educação ambiental Com relação a esse material que está sendo recolhido aí Esse material é um material predatório Não estava com o pescador profissional E também, como você disse Mesmo o pescador profissional Ele também tem regras para se cumprir Se nós, na patrulha ambiental Encontrar qualquer pescador profissional Utilizando a pesca de forma irregular O material que não é permitido Também vai ser atuado Vai ser recolhido E vai ser entregue ao IAP E poderá sofrer várias sanções Tanto perder a carteira Tanto é que pode sofrer Uma punição mais dura ainda Do que os outros pescadores E a gente não está aí Por brincadeira É uma preocupação que a gente tem Em que toda a comunidade Tinha que somar com a gente A patrulha ambiental Não é inimigo de ninguém É amigo de todos os pescadores Portanto, vamos vir junto com nós Para poder fazer esse trabalho de conscientização A pesca terminou a piracema Está liberada Mas tem regras, né? A pesca, a partir de 1º de março Iniciou a pesca A temporada de pesca no Ivaí E ela é regida Pela portaria 092-2016 do IAP Que já está para se pindar agora Está se fazendo uma nova portaria E o pescador profissional De Porto Barra Da coluna Z17 Ele só pode pescar Num trecho de 110 quilômetros Tanto é que é o trecho Que a patrulha tem feito Um trabalho de fiscalização Mais próximo Mais presente Então, eles têm também As suas regras Para poder exercer a pesca Não é aleatório De qualquer forma Eles têm que cumprir O regimento E as portarias Que são editadas Pelos órgãos ambientais também E o amador Ele também tem regras? A portaria 092 Também existe um artigo Que fala a respeito Do pesca amador O pescador amador Ele pode pescar Com até 3 molinete Ele pode pescar Até 5 quilos de peixe E mais exemplar De qualquer tamanho Então, rede, tarrafa São material totalmente Proibido para o pescador amador Obrigado, parabéns E dizer que a gente está aqui Sempre à disposição Com qualquer comunicado Eu queria agradecer A Rádio Nova Era Agradecer os amigos Os ouvintes Que estão nos ouvindo Dizer que A patrulha ambiental Ela é amiga Do rio Ela não está aqui Para prejudicar ninguém Ela está apenas Para poder zelar E cuidar desse bem valioso Que é o nosso rio Bahia Muitas e muitas pessoas Muitas pessoas Queriam ter um rio Igual nós temos aqui Então, nada mais justo Do que nós Que somos aqui Que vivemos aqui Que nascemos aqui Que gostamos de viver aqui Cuidar desse rio E preservar Para que nós possamos Ter bastante peixe Para poder pescar Que gostamos de viver aqui Que gostamos de viver aqui